Música Iniciou nesta semana a segunda rodada da campanha Futebol está na Mesa, seja um doador campeão. Uma parceria entre o Sistema Fecomércio que engloba o SESC e o SENAC, o Instituto Dunga de Desenvolvimento do Cidadão e Seleção do Bem 8, que irá beneficiar diversas instituições sociais gaúchas e até o dia 30 de julho a população pode participar doando alimentos não perecíveis nas unidades do SESC e também do SENAC de todo o Rio Grande do Sul. Cada 10 quilos de alimentos entregues dão direito a um cupom para concorrer a camisetas oficiais do Grêmio e também do Internacional, da Seleção Brasileira e de times brasileiros como o Flamengo, o Atlético Mineiro e os outros itens como bolas, chuteiras, luvas autografadas pelos jogadores dos times. Por Dunga, por Tafarel, o sorteio acontecerá no dia 6 de agosto durante uma live solidária na página do SESC no Facebook, a partir das 19h30. Veja o convite de alguns jogadores da nossa dupla Grenal. Olá pessoal, segunda-feira começa a segunda edição Futebol está na Mesa, iniciativa do SESC, SENAC, Instituto Dunga, Seleção do Bem 8. Você concorre a camisa, chuteira, bola, luva, jogadores, seus ídolos autografadas. Na troca de 10 quilos de alimentos você ganha um cupom. O sorteio será no 6 de agosto no Facebook do SESC às 19h30. Participe, seja um doador solidário. Grande abraço. Dia 5, começa mais uma edição do Futebol está na Mesa. Seja um doador campeão, chefiado pelo nosso capitão Dunga, tem mais uma edição do Futebol está na Mesa. Vá na unidade do SESC, deposite seus 10 quilos de alimento e você ganha o cupom e concorra a vários prêmios de vários atletas que têm feito parte desse grande trabalho que o nosso capitão Dunga, junto com o SESC, tem encabeçado. Estamos juntos. Seja um doador campeão. Olá pessoal, aqui o Dali. Hoje dia 5 de julho, começa mais uma campanha do Futebol está na Mesa. Seja um doador campeão. A cada 10 quilos de alimento, ganhe um cupom e participe por prêmio, como camiseta e chuteira de jogadores profissionais. Participe doando nas unidades SESC e SENAC do Rio Grande do Sul até o dia 31 de julho. Grande abraço. Fala galera, tudo certo? Aqui é o Dali do Grêmio. Eu estou passando aqui para convocar todos vocês que têm edição do Futebol está na Mesa. Grandes ídolos do futebol estarão presentes, estarão doando chuteiras, brindes. Eu estarei fazendo a minha parte. Estarei dando uma camiseta do Grêmio assinada. Para você ganhar esses brindes, basta você ir até o SESC fazer uma doação de alimento. Participe dessa corrente dos vencedores. Beleza? Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho